Fala galera, tudo bom com vocês aqui, eu tô falando ao Pedro e eu sou aqui na minha escola e tô gravando um vídeo pra vocês Uhuuu, a Madu está do meu lado, fala aí Madu Oi gente, beleza? Então, bora lá, vou fazer o doio Vamos lá, game mods, primeiro eu vou jogar Maria Eduarda É o talent, é a Madu, tanto faz, é a mesma merda Não era a mesma merda Vamos lá, vai Ah caramba, mano eu já fico na primeira Gente, eu vou parar de jogar um pouquinho, tá? Depois eu continuo a gravar, beijo, tchau Eu tô gravando, tá? Deixa eu ver Eu não tem todos Ah, tem um emoji, não tem? Tem muito Mano, eu tô quase, eu tô me cagando Vai, ó, vamos começar Eu vou nessa fase que eu Vai, vamos começar a spin Ah, spin Legal Ah, spin Spin Gente, eu já coletei essa fase aqui, só tô fazendo pra vocês Pra vocês verem como é que é chato Chato Tá, pera aí que eu vou trocar de boneco Vou trocar de boneco Vou usar o de emo Não, pera Não é dezenove Calma Tô bagunçada, agora é dois Só passar a cor certa Clicar no meio do círculo E de novo Mano Mano Você tinha que ver como é que eu perdi Depois você assiste esse vídeo, velho Eu vou te mostrar lá onde é que bateu Não, acho que eu perdi Foi bem aqui Você comprou? Eu comprei Bateu aqui, ó, em cima Não passou Que joguinho Depois é a Madu Na 5, a 6 e a 7 Vai ser a Madu Vai, Madu Se meu pai não chegar, né, gente É Mano, você me postou um vídeo lá do que eu saí do seu loja Você só postou a cara do quarto Eu tô postando só Eu tô postando o primeiro É, um a cada dia Esse vídeo já vai sair hoje, gente Uh, já passei a 3 Você tá gravando o celular Não, que vai ser a sua cara depois Eu tô Agora eu tô gravando o celular Ai Eu passei, alguém cagado Uh, passei, seus palmos Toma, querido Agora vai a Madu Vai Vai, Madu Ah, só daí é fácil, calma Vai Aê Nossa, ganhei Nossa, de prima Vai, calma Vai Mano, quase Aê Para de brincar, Gustavo Leal Vai pra casa Vai, seu folgado Quer estudar na escola dos outros? Nada a ver Tá, a Madu tá indo Vou botar o seu microfone pra ela Uhul Uhul Perdeu Uhul Cadê? Quem me chamou? O que que eu fiz? Foi Gustavo Leal, não Maria Eduarda Suada Como que a pessoa troca? Não sabe o que ela é com Maria Eduarda? Nossa, gente, achei doido A Madu que trocou Pera, deixa Pega a estelinha A Madu que trocou Pera, deixa Pega a estelinha A Madu que trocou Pera, deixa Você tá com um monte de 43 Calma Calma Você tava pra ter isso Você batia aqui, ó Calma A Madu A Rebeca 2004 está aqui do meu lado A vaquinha foi embora Só porque eu falei o nome dela Vai Perde Mano Valeu por fazer a gente ganhar, viu Gabriela? Vai, a 8 é eu Deixa eu jogar a 8 Agora é a porcaria Vai, vai, vai Gabi Quer falar alguma coisa? Não Quer falar sim, fala Não quero falar porra nenhuma Calma Enganei a posta, na cara Dois amigos inseparáveis, por quem? Aparece a irmã Por que? Parece toda hora Oi, gente Batida em primeira Nossa Vai, vai Se você bater a 9 de primeira Você vai bater a 10 Se você bater a 10 vai pra 11 Ai, tira daí Faca, você ainda não me deu Você tá gravando Vai sair pro YouTube Você tá gravando, qual que é o nome? Tom Geu Geu Geovana Oi, Geovana Oi, gente Tudo bem? Ficou até o celular do povo Geovana Geu Valeu, mais um Ai, isso Quebra Vai, vaquinha Vaquei, choupar Ó, gente A Gabriela tem pra jogar Só que no celular dela Acompanha no canal dela Hashtag só que não Calma, eu quero ver Ai, esse daí eu não vi não Ai, tem o diabinho Mentira Esse daí eu não sou não Gente, a menina tá jogando Hoje é deixando os povo jogar Olha, dá pra comprar aquele, sua besta Daqui, ó Não Ai, esse aqui é level Eu não tô com level Ah, tá Só 1446 E esse daqui de 10? Não, esse aqui é Eu tenho que bater, ó Esse daqui eu tenho que ganhar No modo race Esse daqui no modo caverna Ah, tá Tô mordendo o fone Gente, a menina tá jogando Tá tudo Tem que jogar pra esse Vai Minha vez Eu quero ir, agora eu Eu vou tentar, galera Pera aí Eu quero Estamos comendo o ioiô Sim, gente O ioiô que a gente brinca, sabe Estamos vendo ele no cacau Alaitalha Come aí De que vocês estão vendo Tá delícia Tá delícia Amiga Amiga Tava de dieta É vaca Que você vai embora, Madu Ó, tô conseguindo É se eu for lá não Se eu não vou pra essa de cima Eu vou pra essa outra do lado Vai Vai, porra Vai Vai Vai, sapadão Tome Eu passei Essa fase 9 Não, não sabia Desculpa Nossa A gente vai fazer até a 12 E vai acabar Que merda Ah Não Vou mais me matar Não Eu não quero mais fazer Esse jogo Então, galera Se inscreve no canal Caso você não se inscreve Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nossas redes sociais Estão lá embaixo Jogando Um beijo pra quem quiser Falou Tchau Se inscreva no canal E compartilhe O canal para seus amigos Que eu vou fazer O especial 50 inscritos